Oh Cacarrocha, falando de amor Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madruga na solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem cama é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Acaba de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Madruga na solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem cama é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Acaba de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai mudar E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madruga na solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem cama é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Acaba de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Boca Barrocha Falando de amor Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto Que lhe se pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com o amor Lhe aceitei O mesmo pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu pão da tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como uma folha seca Que vai onde o vento quer Me encanei quando dizia Tenho uma mulher Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei Por seu pão da tua casa Foi que eu fiquei Foi que eu fiquei Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Você partiu Meu amigo caminhoneiro Essa é pra todos vocês Você partiu Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou um louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer E outros sonhos Procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor Mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa azul Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor Mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa azul Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Chorou no chão Como qualquer Eu sou um louco Eu sou um louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer E outros sonhos Procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor Mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa azul Em minha cama Como é perverso Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Quando se ama Um alguém Igual você Eu sou um louco 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 Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante e cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo o que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga E valente pra todo o Brasil Porra com a rocha Cantor apaixonado Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você tão triste Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante e cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo o que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Boca, o cantor apaixonado Amor perfeito Existiu entre nós dois Sem esperar que depois Você tudo se acabar Mas nesse mundo em que o perfeito Não tem vida Não merece um amor querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser o pai, ser o Senhor No hospital No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Sem poder me despedir Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser o pai, ser o Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir E essa busca Vai pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Põe-me em meio a cabeça Uma velha mata abri Eu guardava os meus segredos Dos bons tempos que vivi Encontrei Encontrei uma velha carta Da mulher que eu mais amei Cada frase uma saudade Que sempre carregaria Só ela Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais feliz Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais feliz Foi ela A mulher que eu mais feliz Do seu dedo Do seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos na sua Já estou pra me apagar E faço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais fiz Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que deu uma vida 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 E as canções tão lindas de amor Que eu fiz a lua Para você Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirá E amanhã Sei que essa canção Você ouvirá Num raio a tocar Lembrará que seu orgulho Maldito já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas ainda por dentro A dor do amor Então você verá O calor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Essa é A última canção Que eu faço pra você Já cansei De viver iludido Só pensando em você Se amanhã Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Com outro alguém Faça-lhe conta Você Apenas que é difícil Ajudei a levantar Foi um tempo De aflição Era quatro condução Duas na e duas Pra voltar Foi depois dele pronto Olho pra cima E fico tonto Lá e me venha um cidadão Pedi desconfiado Tu tá aí admirado Tu tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu não posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa por cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Vai, vou me matricular Vai, me diz um cidadão Criança de pé sujão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem termese, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse A paz deixa de doíce Não se deixa amedrontar Foi eu quem criou a terra Enxerriu, fiz as terras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu quem criou a terra Enxerriu, fiz as terras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar E na maioria das casas Ando pelas avenidas Onde tantas vezes Nós dois passeamos Porém fica o que passa Eu desesperado Por te procurando Vejo altos edifícios Muitos coloridos E a gente a correr Mas entre o fogo que passa Se eu não vejo você Se está me ouvindo agora Vem até aqui Se está me ouvindo agora Vem até aqui Paro de frente ao cinema Que lindo cartaz É exibição Os casais de namorados Entrando abraçados Que lindo união Só eu Só eu Me sinto perdido Andando sozinho Querendo entender Por que é aqui que o negro destino Me roubou você Se está me ouvindo agora Se está me ouvindo agora Vem até aqui Se está me ouvindo agora Vem até aqui Se está meu pinto agora, venha ser aqui Na casa de alguns amigos, outro dia eu fui passear Enquanto eles brigavam, eu cantando estava no canto a chorar Namorei, puta garota, e sinto vergonha até em dizer Só porque ela parecia um pouquinho com você Se está meu pinto agora, venha ser aqui 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 Volta com a rocha, pra todo o Brasil Falando de amor, vou pra tua rocha Eu não esqueço, da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos, e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim, e o meu corpo todo arrepiou Com seus jeitos lindos de menina, a mulher mais linda Que Deus me mandou Agora sonho, e um dia contigo casar E no castelo, de amor com você vou morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Sem seu príncipe apaixonado Morrei encantado com você, minha princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços, ser o mais feliz dos homens O avião de beijo eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Falando de amor, pouca da rocha Agora sonho, e um dia contigo casar E no castelo, de amor com você vou morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser seu príncipe apaixonado Ser seu príncipe apaixonado Ninguém encantado com você, minha princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços, ser o mais feliz dos homens Numa viagem de beijo eu vou te levar Numa viagem de amor que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços, ser o mais feliz dos homens O avião de beijo eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Oh, paixão Quando a gente ama, qualquer coisa serve Para até lembrar Comitido velho, da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho, do pé por mim dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira, mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje, de quem me encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho nela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei, que durante nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Oh, paixão Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada É uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apaga essas luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama A impressão que ela Vem a se dedicar E hoje, de quem me encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho nela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei, que tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Boca com a rocha Na todo o Brasil As andorinhas voltaram E eu também voltei Gosa no velho rio Que um dia me deixei Nós somos andorinhas Que vamos Que vem a procura de amor As vezes volta cansada Da ferida machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Oh, grande dor Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Os dias sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Gosa no velho rio Gosa no velho rio Que um dia me deixei Nós somos andorinhas Que vão, que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida machucada Mas volta pra casa, batendo suas asas Com grande dor E com a randurinha Eu parque sonhando, mas porto de irmão Vou ter sem felicidade, porque na verdade Com a randurinha voando sozinha não faz verão Igual a randurinha Eu parque sonhando, mas porto de irmão Vou ter sem felicidade, porque na verdade Com a randurinha voando sozinha não faz verão Com a randurinha voando sozinha não faz verão Com a randurinha voando sozinha não é Com a randurinha voando sozinha não faz verão